Você disse que não podia mais ser namorado Tudo menos somos namorado Que nesse momento nunca esteja namorado Que solteira estás bem nunca esteja namorado E eu que tô apaixonado Dasa me deixa criança E você nunca fala nada de amor E na cama você fusa onde é esse Ronaldo Fazemos a ouvir o David Você faz como ninguém, não tem como te esquecer, miúda Dasa me deixa pensar duas vezes, moça, você tá me usa Eu me forço pra te amar, mãe moça, você dasa me corta Dasa me trena Dasa me trena Moça, você tá me trena Dasa me trena Dasa me trena Dasa me trena Você tá me trena Tami trena Oh nana, oh nana, oh nana Oh nana, oh nana Oso bude, bude, ngada, tango, nyoto, naso, compreende, hoté Oso salabi, 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 salado, compreende, hoté Yoquito apaixonado, das amis de chacriance E você não quer falar nada de amor E na cama você fuzante, Messi e Ronaldo Fazemos a ouvir o da vida Você faz como ninguém, não tem como te esquecer, miúda Das amis, deixa pensar duas vezes, moça, você até me usa Eu tô tentando te amar, mas você não te deixa eu amar, bem Você tá me treinando Tá me treinando Moça, você tá me treinando Tá me treinando Você tá me treinando Tá me treinando Moça, você tá me treinando Tá me treinando Você tá me treinando Tá me treinando Moça, você tá me treinando Tá me treinando Você tá me treinando Tá me estrenando Mosa, você tá me estrenando Tá me estrenando